A grande parte das crises que nós vivemos Isso é muito forte Tem a ver com o medo que nós cultivamos O medo pode ser cultivado A palavra cultura Vem de cultivo Se você tem uma cultura de milho, por exemplo Você cultiva milho Ele não brotou do dia pra noite Você precisou arar a terra, preparou, escolheu sementes Colocou no tempo certo, na estação certa Você regou, você se preocupou com a hidratação daquele solo E aí ele cresceu Você se preocupou com pragas Com você, botou pesticida Momento aqui, globo rural E aí quando estava pronto pra colher Você colheu Então houve um cultivo A palavra cultura vem de cultivo Você cultivou algo, você nutriu algo Alguém já pegou essa chave? Diga amém Então pastor, como que medos podem ser cultivados? Quando eu crio uma cultura De sempre esperar o pior Irmão, guarda isso Você deve esperar o melhor E você pode se preparar pro pior Então eu me preparo pro pior Mas eu sempre espero o melhor O problema é que tem gente que se prepara pro pior E sempre espera o pior E aí quer chamar isso de lei de Murphy Isso não é lei de Murphy A lei de Murphy é uma teoria que diz que tudo que pode dar errado vai dar errado Não é lei de Murphy Você espera que dê errado Se prepara pra dar errado Confessa que vai dar errado Deu errado Deu errado É o poder criativo da tua fé Cada um tem um tipo de fé A fé que a palavra fala É a fé do tipo de Deus A terra era sem fome vazia Ou seja Não existia propósito Design Não existia luz Mas o poder criativo de Deus Não parou naquilo que viu Declarou o que iria ver Então ele disse Haja E ouve E ele viu O que era bom A Bíblia não diz que ele olhou Pra aquelas circunstâncias E viu o que era mal Mas a Bíblia diz que A partir do momento que ele criou O que ele queria Ele viu o que era bom O que ele criou Guarda isso irmão Poder ver que algumas coisas não estão bem Qualquer homem natural consegue A dinâmica do homem espiritual Não é ver o que todo mundo está vendo É ver o que ninguém consegue ainda ver É enxergar o invisível É crer no inacreditável Se você está comigo ainda Diga amém Então olha que loucura irmão Guarda isso Isso pode mudar a tua história Isso pode mudar a história Do teu negócio Do teu business Da tua família Do teu processo migratório Do teu ministério Da tua jornada Do teu casamento Você pode aplicar essas chaves Em qualquer área Porque o poder criativo Não é limitado A fé não limita a Deus E Deus não limita a fé Então as vezes a gente está Vivendo algumas crises E não sabe porque Grande parte Das crises que a gente vive E tem a ver com medos Que a gente cultiva E eu vou te dar Alguns exemplos práticos Você está comigo? Tem pessoas que estão Com crise no casamento E eu te garanto Se você está com crise no casamento Você já se imaginou Divorciado Certeza absoluta Se você está com crise No teu negócio Você já se imaginou Falido Como vai ser? Vou vender qual carro? Como é que eu vou me manter? Eu volto para o Brasil Eu fecho esse negócio Eu demito quem? Alguém que está Com pensamentos de morte Já se imaginou Colocando um fim Na sua história Guarda isso, irmão Se a gente exerce a imaginação Para aquilo que não quer viver Por que não utilizar a imaginação E a fé Para aquilo que a gente Vai viver? Você sabia? Que Nós somos a única espécie Em toda a criação Que recebeu de Deus A capacidade imaginativa Você sabia disso? Olha um golfinho Os golfinhos são incríveis Quem passou quarentena no México Então pode dizer Nadou com golfinho Tomou café com golfinho Meus pais passearam com golfinho Você já viu aquelas fotos da galera lá? É incrível, né? Eu não tive essa oportunidade Não sei se um golfinho me aguenta também Mas enfim Talvez um dia eu vá lá Os golfinhos são incríveis A inteligência deles A perspicácia A forma como eles Têm um senso de orientação Mas não são criativos Deus não deu para eles A capacidade de imaginar O golfinho não imagina algo Ele só reage É instintivo Irmão, guarda isso Em nome de Jesus Guarda isso Você pega um cachorro Ah, o melhor amigo do homem Ok O cachorro, ele reage Ele vê você Ele celebra Ele vê alguém te atacando E ele ataca Ele vê Ele conhece o som do carro Do freio do carro Ele já sabe que é você chegando Ele já vai para a porta Ele é reativo E ele é instintivo Mas ele não é criativo Nem imaginativo Você não vai chegar um dia em casa E o cachorro vai falar E aí, como é que foi o trabalho? Cara Preparei um negócio aqui Que eu acho que você vai gostar Botei na tua série preferida Eu tive uma ideia Assim Você nunca vai ver isso Por quê? Porque Deus não concedeu A ninguém Nenhuma criação A capacidade de imaginar Você está comigo ainda? Diga amém Irmão Se Deus deixou Essa capacidade Unicamente Para o homem É porque existe um propósito De Deus para isso Por que Deus te deu A capacidade de imaginar? Porque tudo que você crê Um dia Já foi um pensamento Então Eu um dia Cri que Deus Faria a segreda Se tornar real Mas antes de crer Um pensamento Invadiu a minha mente E eu crie Que aquilo se tornaria Uma realidade Guarda isso irmão A imaginação É tão importante Quanto a fé Em vários momentos Da tua história Anota aí Se você quiser meditar A imaginação Cria um mundo Que não existe A fé Torna esse mundo real A imaginação Cria um mundo Que não existe A fé Torna esse mundo real Tudo que é surreal Fora da caixa Foi imaginado por alguém Um dia E ele teve uma firme convicção E por isso ele Conseguiu tirar do papel Pastor Mas explica Elon Musk Ah, sei lá Ele não acredita em Deus Mas ele tem uma fé No carisma Você vai aprender sobre isso A fé natural E a fé do tipo de Deus Walt Disney Eu não sei nem se ele era cristão Ou não Mas ele teve fé Ele enxergou O que ninguém enxergava Ele viu O que ninguém via Ele viveu O que ninguém vivia E até hoje A gente usufrui Daquilo que um dia Era só um pensamento Na imaginação dele Então guarda isso Então guarda isso irmão Muitas vezes Cultivamos os nossos medos Mas nem sempre Cultivamos a nossa fé E eu quero compartilhar Eu quero compartilhar com você Eu tenho mais um minuto e vinte Para pregar Guarda isso irmão A fé Deus André 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 é impossível Pela fé Inevitável Não pode acontecer Pela fé Já aconteceu Então um conselho irmão Um conselho prático Decida o que falar Eu estou finalizando aqui O music pode subir Todo Guarda isso Decida o que falar O mundo ao seu redor Toma forma A partir do mundo Que existe dentro de você E aí